Vamos ouvir aí, então, a delegada Nelly, que está à frente deste caso. Doutor Nelly, a senhora que está à frente deste caso, a senhora que está acompanhando, a senhora que está ouvindo as testemunhas, o que a senhora consegue nos dizer de lá para cá, depois da prisão do José, e as pessoas que a senhora conseguiu conversar, as provas que a senhora conseguiu reunir, desse trágico feminicídio duplo, aonde elas, as mulheres, mais uma vez, se tornaram vítima da ignorância masculina. Bom dia. Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, essa tragédia deixa claro que está longe de ser um dia de comemoração, porque nós ainda não conquistamos plenamente tudo que é nosso de direito, mas sim um dia para marcar nossa luta, e que muito em breve seja realmente um dia de comemoração. Esse fato nos deixou estarrecidos. Nós continuamos as diligências, depois da lavratura do flagrante. O autor mostrou-se extremamente frio. Ontem, nas diligências, as investigadoras conseguiram a informação de que toda a dinâmica do crime, o assassinato da companheira se deu em frente aos quatro filhos dela. A filha mais velha tem apenas 11 anos, então, inclusive, a filha do casal, que tem quatro anos de idade, presenciou a mãe sendo assassinada pelo próprio pai, o que agrava, o que hoje é um motivo para deixar a pena ainda maior, e também para nos deixar mais estarecidos, para deixar claro que o crime foi ainda mais bárbaro. Era para ser pior. Acreditamos que as munições que ele portava eram munições velhas e, por isso, não estavam funcionando corretamente. Penso que mais mulheres teriam morrido, porque havia outras mulheres ali. Além dessas quatro que foram já citadas, acredito que, no mínimo, umas cinco ou seis mulheres poderiam ter sido mortas por ele. E nós vemos que é um homem bastante frio, que estava calculando isso há algum tempo, porque foi levantado que ele vinha fazendo ameaças, que fazia ameaças às amigas, à sobrinha que foi morta, dizendo que estavam levando a companheira para o mau caminho, como se elas estivessem convencendo a companheira a deixá-lo. O que é muito comum, porque é mais um indício do machismo a que nós estamos acostumadas, é essa dificuldade que o agressor tem de compreender que a mulher tem plena capacidade de decidir por ela mesma. Doutora, depois de ouvir as pessoas que testemunharam esse crime, conversar com o autor, a primeira qualificação a qual ele foi autuado continua, ou o caso dele poderá sofrer alterações, será gravado em decorrência do que a senhora conseguiu coletar nessa investigação? Nós estamos levantando, num primeiro momento continua o duplo feminicídio consumado, o duplo feminicídio tentado e a posse regular de arma de fogo, de uso permitido, mas agora com o fato de que o homicídio, o feminicídio da companheira se deu em frente aos filhos, porque tem essa circunstância que faz com que a pena seja mais significativa. E nós estamos levantando a intenção dele, a real intenção em relação às outras mulheres que ali estavam, porque nós pudemos levantar melhor a dinâmica dos fatos e ele chegou ameaçando todas que estavam ali, não somente as quatro que num primeiro momento nós identificamos. e pode ser que aumente os números de feminicídio tentados.